E a partir desse momento, nós vamos dividir o palco com a minha parceira muito querida, paraibana como eu, Glorinha Gatelha. Vamos lá. Um, dois, um, dois, três. Quando a lama virou pedra e o madacaro secou, Manda a ribação de sede, bateu as asas e burrou. Foi então que eu vim-me embora, carregando a minha dor, Hoje eu mando um abraço pra de pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Eita, pau-pereira, que princesa já roncou. Eita, paraíba, mulher macho, sim, senhor. Eita, pau-pereira, meu pató que se quebrou. Hoje eu mando um abraço pra de pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Percussão aí! Quando a lama virou pedra e o madacaro secou, Manda a ribação de sede, bateu as asas e burrou. Foi então que eu vim-me embora, carregando a minha dor, Hoje eu mando um abraço pra de pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Eita, pau-pereira, que princesa já roncou. Eita, paraíba, mulher macho, sim, senhor. Eita, pau-pereira, meu pató que se quebrou. Hoje eu mando um abraço pra de pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Aí, mulher macho! Aí, mulher! Obrigada! Obrigada!